Olá para você que está assistindo, eu sou o professor Gustavo, sou um homem branco de 30 e poucos anos, cabelo preto curto, vestindo aqui calça jeans, uma camiseta preta e na aula de geografia de hoje nós vamos estudar os organismos internacionais e geopolítica. Pode parecer complicado, mas a gente vai passinho por passinho e vai dar tudo certo. Antes de mais nada a gente tem que pensar em duas palavras, elas são guerra e paz. Quando a gente pensa em guerra e paz a gente está pensando em duas palavras que são antônimas, uma é o contrário da outra. Se quando a gente pensa em guerra a gente está pensando em conflito, em ataque, em destruição, morte, pilhagem, que significa roubo, e destruição, dominação, a gente vai pensar o seguinte, nossa, eu acho que ninguém gosta de guerra. Talvez quem venda armas, talvez quem domina ali ou rouba aquele que foi derrotado até goste, mas até quem gosta não é muito de assumir. E é aí que surgem os organismos internacionais. Nos organismos internacionais, os estados nacionais, Estados Unidos, Moçambique, Brasil, Austrália, eles vão se reunir para evitar, ou pelo menos parecer que querem evitar, novas guerras. Então, enquanto guerra lembra para a gente conflito, o organismo internacional vai lembrar para a gente o diálogo a fim de evitar os conflitos. Então, nós temos basicamente dois tipos de organismos internacionais. Aqueles que são universais, que buscam abranger o mundo inteiro, e aqueles regionais, para poucos. E os organismos internacionais, eles têm uma diferença das ONGs e dos movimentos sociais. Quando a gente fala dos organismos internacionais, a gente está falando de ambientes onde os governantes de cada estado nacional, eles vão se reunir para debater e resolver problemas. Então, eu tenho uma imagem agora, que vai passar para vocês, de alguns exemplos. A gente tem aí, por exemplo, a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, a gente tem a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores do Petróleo, e a OMC, que é ligada à ONU, que é a Organização Mundial do Comércio. Quando a gente está falando sobre conjuntos de cidadãos que se importam com alguma causa e têm uma iniciativa, a gente pode estar falando de movimentos sociais ou ainda de ONGs. E eu trouxe uma imagem para vocês de algumas ONGs. Aqui eu tenho o Greenpeace, que é uma ONG internacional também, que atua em muitos países e atua a respeito do meio ambiente. E eu tenho o Médicos Sem Fronteiras, que é uma ONG também internacional humanitária, que vai levar a médicos e saúde onde faz falta. São dois muito importantes. Eu vou falar um pouco para vocês sobre os princípios dos organismos internacionais. Então, nos organismos internacionais, a gente tem, em primeiro lugar, o diálogo. A gente pressupõe, dentro de um organismo internacional, que todos possam falar e ser ouvidos. Diálogo. Nós também temos acordos. Esses Estados Nacionais entram em acordos. Cada um cede um pouco e se chega a acordos. Nós temos a agenda. As agendas são compromissos para o futuro. Nós também temos o que a gente chama de multilateralismo, que é o contrário de unilateralismo. No unilateralismo, apenas um dos lados tomaria as decisões e decidiria o que seria feito dali em diante. No multilateralismo, todos têm o poder de chegar a um consenso. E também nós temos uma coisa muito importante chamada de legitimidade. A legitimidade significa que todos considerem aquilo como legítimo. Ou seja, que as intenções daquele organismo internacional são boas e que os efeitos daquele organismo internacional são bons. A expectativa é que seja tão bom quanto parece. Agora, na realidade, nem sempre é assim. A gente pode ter algumas contradições. Então, a gente tem aí nessa imagem, primeiro um pudim perfeito, lindo, de dar água na boca, e em seguida uma realidade que não saiu tão perfeita assim. A ONU surge no pós-guerra. Como a gente viu, o organismo internacional, muitas vezes, surge para evitar novas guerras. E o próprio site da ONU diz que a intenção da ONU é promover e manter a paz nesse mundo que a gente vive, que está em constante mudança. Além disso, ela é um espaço para se discutir os problemas em comum entre os Estados nacionais e também chegar a soluções. Hoje, a ONU conta com 193 Estados-membros. A ONU tem cinco órgãos principais, certo? Que são a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, o Conselho Econômico e Social, a Corte Internacional de Justiça e o Secretariado. Eu trouxe o organograma do site da ONU para mostrar isso para vocês. Então, quando a gente fala da Assembleia Geral, é onde todos os Estados-membros se reúnem anualmente para debater e estabelecer normas, para tomar decisões. Então, lá, a gente tem uma série de programas e fundos que servem para discutir e solucionar problemas relacionados ao meio ambiente, à alimentação, à habitação, à infância, etc. A OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, está ligada à Assembleia Geral e a gente vai falar dela daqui a pouco. Nós também temos ali, em laranja, o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança tem cinco membros fixos, que estão sempre lá, e a gente tem dez membros rotativos, que são países que são eleitos lá na Assembleia Geral e tem um mandato de apenas dois anos. Agora, sobre o Conselho de Segurança, sobre os membros fixos do Conselho de Segurança, eles são Rússia, China, França, Reino Unido e Estados Unidos. Se a gente parar para perceber, não tem nenhum país da América Latina, não tem nenhum país da África, nem da Oceania. Então, a gente tem um desequilíbrio de poder, certo? E, para que seja tomada qualquer decisão quanto a punir, penalizar algum país ou mesmo usar força militar armada em algum país, os quinze membros do Conselho de Segurança têm que concordar. Agora, já aconteceu dos Estados Unidos fazerem uma intervenção armada no Iraque sem o apoio dos quinze. Apenas o Reino Unido apoiou. E, ainda assim, eles fizeram essa intervenção. No Conselho Econômico e Social, são debatidos assuntos sobre economia, problemas sociais e problemas ambientais. Ele é formado por cinquenta e quatro membros, que são eleitos para mandatos de três anos lá na Assembleia Geral. E é aí que a gente tem algumas organizações importantes no Conselho Econômico e Social, como a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, a FAO, que ela vai cuidar da agricultura e alimentação, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, que ela está sendo muito falada agora nesse contexto da Covid, o Banco Mundial e o FMI, que empresta dinheiro a juros para vários países. A gente tem a Corte Internacional de Justiça. Ela, se baseando nas leis internacionais, o que ela vai fazer? Ela vai julgar e tentar resolver os problemas apresentados pelos Estados Nacionais que são membros. Nós também temos o secretariado, que ele vai coordenar os trabalhos que são definidos lá na Assembleia Geral. Eu vou falar da OMC. A OMC, que está ligada, aí como a gente já viu, à Assembleia Geral da ONU. A OMC é a Organização Mundial do Comércio. E a intenção da OMC é estabelecer e manter um comércio justo entre os Estados-membros. E aí a gente vai ter uma série de gente se queixando na OMC. E as principais queixas que a OMC é levada a responder são sobre dois assuntos, que são as barreiras comerciais, principalmente as barreiras chamadas de protecionistas, e os subsídios desleais. Então vamos lá. Uma barreira comercial, uma barreira protecionista, ela serve quando um país tem alguma estratégia para evitar a concorrência de produtos de fora dele. Certo? Então, os países que querem vender para aquele país que tem uma barreira, eles ficam bastante chateados e se queixam lá na OMC. O outro é o subsídio desleal. O subsídio é um patrocínio. Então é quando o governo coloca dinheiro ali, dinheiro nosso, para ajudar aquele produtor a produzir mais ou a produzir mais barato. Então, nos outros países onde você não tem esse subsídio, o pessoal fica bem aborrecido. Agora, existe uma queixa recorrente na OMC, de que eles pegam muito mais no pé dos países que são mais pobres, dos países que têm uma economia menos avançada, do que nos países mais ricos. Então, fica aí também uma crítica sobre essa desigualdade dentro da OMC. A gente tem o logo da OMC ali em cima e a gente tem o mapa com os países membros da OMC. Agora, eu vou falar sobre a organização dos países exportadores de petróleo, a OPEP. A OPEP surge em 1960, lá em Bagdá, no Iraque. E ela é formada por esses países aqui, Irã, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita, Venezuela, Líbia, Emirados Árabes Unidos, Argélia, Nigéria, Gabão, Angola e Guiné-Bissau. Vamos pensar juntos. Esses países todos, eles são riquíssimos em petróleo. E o petróleo é um recurso estratégico. A indústria não funciona sem petróleo, os transportes não funcionam sem petróleo. E tem uma outra coisa interessante. Tudo que é de plástico contém petróleo. Você já conseguiu pensar como seria um dia da sua vida sem nada de plástico? Pois é. Sem petróleo, hoje em dia, do jeito que o mundo funciona, nada daria muito certo. Daí, a gente tem o seguinte. Esses países têm muito petróleo, mas quem controlava como esse petróleo seria explorado, a quanto ele seria vendido, para quem ele seria vendido, eram empresas do Reino Unido e dos Estados Unidos. Daí, eles formam a OPEP e agora, juntos, eles tomam essas decisões. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a OCDE. A OCDE é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Essa organização vai dizer respeito a países que se reúnem para cooperar, para trabalhar juntos e buscar o desenvolvimento econômico. Quando a gente fala de desenvolvimento econômico, a gente está falando de cinco coisas. Acumular riqueza, desenvolver tecnologia, qualificar a mão de obra, os trabalhadores, aumentar a produtividade, tanto na cidade quanto no campo, e também a competitividade, fazer com que os seus produtos sejam os mais procurados. Daí, que a OCDE, ela sofre também uma crítica, que ela é considerada o clube dos ricos, porque dos 37 países que fazem parte da OCDE, a maioria são países riquíssimos, estão entre os países mais ricos do mundo. Então, nós, recapitulando, vimos que na aula de hoje, os organismos internacionais visam a cooperação, visam o diálogo, acordos, agendas em comum, e visam manter uma legitimidade. A gente viu que nem sempre funciona conforme o planejado. Mas, ainda assim, eles são ferramentas muito importantes na geopolítica atual. Confere? Então, eu tenho um desafio para vocês agora, que eu vou projetar já já. Número 1, na tela. E eu pergunto, qual das alternativas não mostra um dos objetivos dos organismos internacionais? Presta atenção na palavra não, que não mostra. Então, seria A, paz, B, cooperação, ou C, guerra? Vamos lá. A paz, ela é o objetivo principal. Lembra que eu comecei a aula falando da diferença de guerra e paz? B também é um dos objetivos, porque eles buscam que os países cooperem entre si para evitar a guerra, que é a alternativa C, que é a única que está incorreta. Então, você tem que marcar lá C, certo? E agora, próxima questão. Na tela. De qual organismo ou órgão o Brasil faz parte? O Brasil, ele faz parte do Conselho de Segurança da ONU, como membro fixo? O Brasil, ele faz parte da OCDE? O Brasil faz parte da Organização Mundial do Comércio, da ONU? Então, dessas três, o Brasil só faz parte da Organização Mundial do Comércio, da ONU. O Brasil, ele é candidato, ele quer fazer parte da OCDE, mas ainda não foi aprovado. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula, foi um prazer estar com vocês, até a próxima. Tchau, tchau, tchau.